Eu converso a partir de agora com o fiscal Júlio César Pereira. Bom, a Prefeitura fica na Avenida Pernambuco. E por telefone, qual que é o número? Qual que é esse procedimento? O número do telefone para denúncia de lote surge é 3229-6594. Mas além desse tipo de denúncia, pode ser feito também via protocolo da Prefeitura. Pode ser aberto um processo administrativo no prédio da Prefeitura e a pessoa que denunciava, então, uma resposta por escrito daquela denúncia que ela fizeram sobre o lote surge. Chegam muitas denúncias? Em média, 50 denúncias por dia. Só de lote sujo e murro e passeio, que a gente aprende isso por telefone. Fora as que são feitas via protocolo. A partir dessas denúncias, qual o procedimento? O fiscal constata a irregularidade, faz a bisturir, constata a irregularidade, faz uma notificação para o proprietário do imóvel e o proprietário do imóvel tem 15 dias para fazer a limpeza do lote a partir do dia que ele recebe a notificação. Se o proprietário não fizer isso, ele é multado. Mas no caso de áreas que pertencem à Prefeitura de Divinópolis? As áreas que pertencem ao município, o fiscal faz também a bisturir, faz o levantamento, confirma de quem, se realmente o imóvel é da Prefeitura e faz um ofício para a Secretaria de Serviços Urbanos para que a SEMONES, que a Secretaria de Serviços Urbanos faça, execute a limpeza do lote, do imóvel. Agora, se a Prefeitura for reincidente, no caso do proprietário particular, a multa dobra, no caso da Prefeitura não tem, aí no caso multa, como que fica? A pessoa pode insistir, né, na denúncia e se achar, vem também pode acionar até o Ministério Público, né, se achar que convém pode acionar o Ministério Público, se achar que aquela denúncia dela ali não foi resolvida, não foi atendida. Ok, obrigada então pelas informações.